é aqui o que me mostra a revista da avon quer pedir é não olha essa moça que eu não vejo olha aqui a moça é essa aqui é ela onde está o nariz dela cadê o nariz aqui ó não aqui é esta essa são as letras cadê o olho o olho dela cadê o olho vai ver se eu vou ver então eu não quero ver a moça e você tá boa vó eu tô graças a Deus almoço hoje não faço som nenhum mas quem fez o almoço quem fez o almoço meu pai teu pai que fez o almoço ele cozinhou o que é pra você quebrou ele cozinhou o que é pra você hoje ele é doido ele é doido teu pai até o pau o pai que é o pai ele ele não tem nada na forma nada nada não escura nada então ninguém tá fazendo nada pra você não te leva mais pra passear mamãe você passeou hoje com a vanessa né é é passeou pegou sol as crianças da creche é ela viu as crianças quantas crianças mamãe não sei quantas não sei não mas nós que tá no céu santificado seja mas é foi essa que eu tava foi você rezou com as crianças rezou com o tio olie rezou agora lá no quarto esse aqui é minha blusa como Deus pediu aí a vó tem que rezar aquele Ave Maria cheia de graça a vó tem que rezar aquele que é o Senhor Jesus Cristo amém olha amém cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo tem de piedade de nós cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo acolhei a nossa súplica é a súplica nosso pedido nosso apelo borboletinha não é assim ó mamãe borboletinha tá na cozinha fazendo chocolate para a madrinha poti poti perna de pau 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 ah lembrou qual é o sapatinho de hoje é o sapatinho de hoje deixa eu ver ela hoje tá de ela hoje tá de sapatilha jeans da moleca que ela ganha da moleca gente eu não compro mais sapato essa diva aí é a diva da moleca ele é celebra-te da moleca é moleca não é não vó mas é tudo da moleca da sandália francisquinha é popstar da brasse o que que você reza com o padre o que que você reza com o padre o que que você reza com o padre então o padre ali a aliança da graça pedindo e formando a oração da graça é informando Deus pai todo poderoso achando a mim e vai vai aí ele disse assim vai minha filha que seu pai não vai fazer resenda não porque você tá muito bagrinha ó mãe você já se confessou pra comungar na páscoa já o que que você contou pro padre a gente vai comungar na páscoa é né pra poder fazer a comunhão primeira comunhão é mamãe vai fazer a quaresma é assim é né mamãe é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo tem de piedade de nós é cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo acolhei a nossa culpa súplica mas você tomou a ceia tudo bonitinho pra poder fazer a páscoa não é tem que confessar vai lá confessa aí faz a comunhão no dia da páscoa ela sempre fez isso é fazia tinha tinha um dia um fim de semana pra fazer a confissão né mãezinha é mas agora não precisa mais confessar não porque é purinho é anjinho do papai do céu e o Deus Deus ele é muito você é muito boazinha né mamãe você você não faz pecado né de jeito nenhum né de jeito nenhum ela não tem pecado não mora não sai de casa sozinha eu só fico em casa do meu pai da minha mãe e a mãe da Cláudia é só aqui que você fica é é e não adianta dizer que vai fazer não porque papai não vai me dizer não é papai do céu vê tudo não é mamãe é meu amor é isso mesmo eu abri os olhos e fiquei com aqueles olhos tá vendo o olho dela ah tô vendo realmente quando eu disse e vi ela sentada numa cadeira eu disse minha filha vai pra casa porque papai tá em casa mamãe vem pra casa e você tá aqui solta mamada ah é é tá certa aí ela cantou olha como ela canta ela cantou a contadinha da gente e ela foi pra papai do fato é né mãezinha que coitada é né mas sabe porque é mamãe é que ela conta ela conta assim a dona Irene ela fala ela fala né fala e dá a Rivera ela diz assim não vou não porque meu pai não me deu minha mãe não me deu também vou que eu vou meu pai dizer chamar a saúde dele pra praia é né mãezinha ó já escureceu tá na hora de que é foi mesmo de nada de nada nem lembra que escureceu tô distraída é é né mamãe tá quietinha conversando com tio olha e distraída deixa eu ver o esmalte da sua unha é olha a gente ainda sabe o que que é esmalte tá pensando o que coisa olha igual combinando com vestido né mãe que cor é essa aí é quinta-feira 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 mamãe quantos anos você tem quatorze muito bem e que dia que você nasceu trinta e um de mil novecentos e setenta trinta e quatro né mil novecentos e trinta e quatro trinta e um do doze de mil novecentos e quatorze trinta e quatro ela é uma fofoqueira menina ele é fofoqueira mamãe eu sou fofo eu sou fofoqueira mamãe é mamãe mas também não é fofoqueira mãe mas a gente também somos magos você também é fofoqueira mamãe mamãe eu não sou barba mamãe porque eu não tenho nada mamãe eu sou fofoqueira mãe não você falou quem mais disse que era é né você disse que eu era né muito bem aleluia agora que o Carmo não chove pra ele põe na agulha eu nunca mais botei aquela música aleluia 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 eu não tenho voz pra cantar esse anima quando ela tava aqui eu escutei ela cantando Anitta ela canta é uma música muito nova ela tava cantando a música é mas ela ela escuta Eu fico impressionada com o que aprende, né? Aprende. Que rápido. Meu limão, meu limo, era o meu pé de jacarandá. Uma vez que em dorelê, outra vez que em dorelê. É isso? Ela tá dando bom. É isso aí, mamãe. Muito bem. E aquela outra assim, olha. Que beijinho doce que ele tem. Depois que beijei ele, nunca mais. Muito bem. Que beijinho doce foi ele quem trouxe de longe pra mim. Um abraço apertado, um sorriso. Um abraço apertado, um sorriso. Um abraço apertado, um abraço. Um abraço apertado, um abraço. Que amor sem fim. Ela sabe. Ela sabe! É gente, isso é que é honrar pai e mãe nunca na vida que ela esquece os pais. nem de jesus nunca muito linda ela faltou a missa e você não falta não né mamãe só não vai por causa da pandemia minha mãe disse que se eu fosse ela ia pegar é se você for não quero que você vá tá certo então tá bom ele não perguntou nem meu pai isso muito bem isso muito bem joga um beijinho pra mim assim ó ó pra gente dar tchau pro pessoal do youtube fala ó tchau pessoal até amanhã com a francisquinha minha mãe não vai assim não minha mãe diz assim vai pra casa porque tu tá doente vai ser o pai vai chegar na praia mas você não sai de casa você não vai ficar doente está protegida pronto gente agora vou encerrar se não vai ficar muito longo dá um tchauzinho aqui mamãe ó mãe faz assim ó dá o joinha e isso dá o joinha gente é joia comenta e compartilha o vídeo da francisquinha nós está no céu santificado seja feita a nossa vontade na terra como no céu amém eita